Estamos de volta com a nossa oração de hoje, que é uma oração a Deus e ela foi escrita por um autor desconhecido e ela é a seguinte Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra Isso está em Salmos 103 e 20 Os mensageiros de tuas divinas bênçãos se tornem dispenseiros, dispenseiros de paz e saúde, ensinando a verdade, o amor, a virtude Para que cheios de luzes e mui conscientes vivamos as tuas leis simples e onipotentes Na dor, concede-nos a fortaleza e as duras provas que vençamos com nobreza Para que, ressarcendo faltas, venhamos a progredir até virmos a ser Cristo no mais breve do porvir Senhor, tem piedade das fraquezas, de nossas falhas, destas humanas incertezas Fazendo que teus mensageiros em tuas atuações nos advirtam e ensinem, trazendo fartas consolações Na tua clemência, Pai Divino, aguardamos e o teu poder para teus mensageiros rogamos Para, atraindo multidões, concitá-las a tua via A verdade que livra, tendo o teu Cristo por guia Envia santos mensageiros, ó Deus, para todos conhecerem e não haver labéis Pois, ao Conselhador confiaste, graças e venturas O amparo que te rogamos para todas as criaturas Amém Bom, gente, ficamos por aqui na nossa prece Desejo a vocês um dia maravilhoso Deus abençoe a todos Beijinhos Até a próxima Tchau, tchau